Aê, coisa boa! Uma ótima tarde, uma excelente semana pra todos nós. Muito obrigada pela sua companhia. Mais uma segunda-feira. Força na peruca! Vamos lá, mais uma semana começa pra gente ter a oportunidade de fazer tudo o que a gente quiser, puder. Não é gostoso demais, não é, gente? Ó, hoje temos o nosso quadro que faz o maior sucesso, que é o É Tendência. E hoje a Cora Soares, nossa querida amiga, vai falar sobre uma dica muito legal sobre perfumes pro dia dos namorados. Olha, você que quer aí presentear o namorado, a namorada com um belo perfume, não pode perder as dicas da Cora, tá? E hoje, como é segunda-feira, tem a nossa gastronomira maravilhosa, nossa batalha culinária. Olha lá quem tá na cozinha, gente. O Vaguinho Animal, o Marcelo Casagrande e o Jó Camaluli, eles vão decorar um bolo pro dia dos namorados. Pensa comigo como é que vai ser isso. Pensa como é que vai sair essa decoração, gente. Vocês vão rir, rir, rir de chorar, eu já tenho certeza. Já tenho certeza, eu nem vi, mas a gente vai dar muita risada junto. Então fica com a gente. Agora é meio de 20 e, ó, semana tá começando. A gente concorre ao quê? Aos prêmios novos, né, do SPCAP da semana. Então, presta muita atenção. Você que tá em casa, que mora em Aracatuba, em Prudente, toda essa região gostosa aí, ó, cartela nova, título novo. Os prêmios são esses daqui, ó. No primeiro, são 20 mil reais. No segundo, 30 mil reais. No terceiro, tem 50 mil. E no quarto grande sorteio, tem meio milhão. Gente, o que você faria, hein, com 500 mil reais no bolso? Já pensou? E ainda mais, hein, não acabou. Tem o giro da sorte com 50 chances de ganhar 3 mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 13 de junho. Não esqueça de ceder o direito de resgate pra você ajudar o querido Hospital Regional do Câncer de Prudente. Boa sorte pra você se ganhar. Eu sei que você vai sumir, né, com meio milhão, mas depois você me conta, tá bom? E, ó, vamos começar o programa com uma matéria muito bacana. Muito bacana mesmo. A gente vai conhecer a história de um luthier aqui do interior do estado de São Paulo. E ele é muito famoso, viu? Olha lá. Oi, Mira. Oi, pessoal de casa. Hoje eu e o Douglas viemos pra Uxoa, que fica mais ou menos a 33 quilômetros de São José do Rio Preto, pra conhecer um morador ilustre aqui da cidade. Um luthier que manda violas e violões pro mundo inteiro. Seu Binati, que história é essa que o senhor já mandou viola e violão pra fora do país? É verdade? É verdade. A pessoa ficou conhecendo o meu trabalho, né, e através de descomunicar com outras pessoas, né, ficou conhecendo o meu trabalho e pediu pra eu fazer viola. Há uns 15 anos atrás eu fiz uma viola com um rapaz lá da Inglaterra e hoje eu tô entregando um violão pra ele também, pra que ele gostou tanto da viola que ele mandou fazer o violão também, né. E tô fazendo uma outra pra um rapaz lá da Filadélfia também, e é isso daí. Quando o senhor começou a fazer, lá quando o senhor era mais jovem, você imaginou que ia tomar essa repercussão, que ia chegar e mandar a viola pra fora do país? Jamais, nem passou pela cabeça. Eu quis fazer mesmo por um hobby, que eu gostava sempre de mexer com madeira, né, desde criança, né. Aí meu pai tinha uma viola ou um violão, ele sempre teve. Eu falei, já comer com madeira, por que não fazer uma viola, né. Aí fiz uma primeira viola em 1985 e ela existe até hoje. O senhor chegou a fazer algum curso, estudar alguma coisa ou não foi dom? Você só de observar uma viola conseguiu reproduzir outra? Não, foi dom mesmo porque, assim, não fiz um curso, não fiz nada. Eu, assim, só de ver uma viola que meu pai tinha, aí eu falei, o caminho deve ser por aí, né. E fui tirando uma base, como é que era, mas é tudo, assim, por minha cabeça mesmo. Nada de procurar informação, procurar saber como é que é feito ou não. E quanto tempo demora pra fazer um instrumento? A orça, se pegar uma viola pra fazer, você vai gastar mais uns 40, 50 dias ou até dois meses. Mas, como tem aqueles pedidos que são feitos antes, né, então vai sair naquela sequência, mas aí eu dou pra de seis meses, oito meses ou um ano pra entregar o instrumento, né. Nossa, então é demorado. É demorado pra fazer, né, e já tem as encomendas, que aquela pessoa que encomendou primeiro, a viola dele vai entregar primeiro, né. Então é assim, mas nunca faltou serviço não, graças a Deus não. Que bom. E que tipo de madeira que se usa pra fabricar? Qualquer tipo de madeira ou não? Tem madeira específica, o senhor precisa encomendar, trazer de algum lugar? É, eu uso um jacarandá indiano, né, que é o jacarandá que vem da Índia, né, com tampo de abeto alemão, que vem da Alemanha também. O ébano, que é pra fazer a escala, né, eu uso, vem da África, vem também da Índia. Agora eu fiquei sabendo que o senhor também fabrica viola e violão pra muito famoso. Quem de famoso aí já tá na lista do senhor? É, pra famoso e pra pessoas também que tá começando agora, ou pra pessoas também que não tem um nome muito conhecido, mas já fiz. Já fiz pro Eduardo Costa, pro Jean Giovanni, pro Zé Henrique, do Zé Henrique Gabriel, César Menotti, Fabiano, fiz pro Chororó, Divino e Dona Izete, né, porque o Goiânio era vivo, fiz viola pra ele também. O Enúbio Queiroz também, que é um violeiro muito bom. Leandro Valentim também. E é isso daí. E os outros que a gente também, às vezes, nem lembra no momento, assim, mas foi feito bastante instrumento. E como é que essas pessoas chegaram até o senhor? Ah, de ver, assim, o instrumento do outro, né, um vê o instrumento. Onde você fez? Ah, fiz lá no Binati, lá de Ushua. Ah, tá, preciso procurar ele pra fazer uma pra mim também. E assim vai, né, o povo vai, assim, meio que de boca a boca, né, vai procurando. Durval, você também ajuda o seu irmão, né, na fabricação de violas e no concerto. Quando é que você começou? Ele começou primeiro e depois foi te dando as dicas? É, ele começou primeiro, né, depois de uns 10 anos eu vi ele fazendo, né, aí eu aprendi também com ele, né, vendo ele fazer. E agora eu mexo com o Fábio, faço 9 e mexo com o concerto. A maior parte é concerto agora. O que é mais difícil, consertar ou começar uma do zero? Não, o mais difícil é consertar. Por quê? Ah, porque tem que desmanchar, né, e aquela parte que não pode quebrar, a parte boa, né, dá trabalho. Fazer novo é bem melhor. É quanto tempo, mais ou menos, você leva pra restaurar um violão ou uma viola? Depende do que você sependa. Mas eu sempre dou um prazo também de 60 dias pra entrega, né, mesmo o pouco ou bastante o serviço, eu faço prazo pra fazer certo, né, pra ficar bom. O seu irmão falou que não toca viola nem violão, só pra afinar. Já você manja de viola. Ah, eu toco viola. Desde mais de 30 anos que meu pai tinha viola, eu aprendi de moleque a tocar. Aprendi num cavaquinho que eu fiz também há muito tempo, cavaquinho bem mal feito, mas aprendi nele. Aí comecei a tocar viola. Eu adoro quando eu tenho a oportunidade de viajar pelas cidades aqui da região e conhecer os seus personagens. Se na sua cidade tem algum morador ilustre, manda uma mensagem aqui pro WhatsApp que tá aparecendo, que a gente vai até você. Valeu, tchau, tchau! Oi, coisa mais linda do mundo! Muito obrigada por ter aberto a porta da sua casa e parabéns, viu, por tanto talento. Gente, coisa mais linda, né? Legal! Só suspeito falar, né? Meninos, bem-vindos! Eu agradeço novamente, viu? Bem-vindo, Marquinhos! Bem-vindo, Joca! Bem-vindo, Marcelo! Obrigado, Mira! Você me sacaneou, né, Mira? Por quê? Eu coloco esses dois monstros com calzinha aqui, viu? A mãe do homem aqui é um dos maiores biféis do Brasil. O Marcelo, tudo de um cara culto, viajado o mundo inteiro. Mas eu comecei o programa com a matéria de uma viola em sua homenagem. Tá, é verdade, já me deu a inspiração. Não é? Pra você se espiar. Estou sentindo favoritismo nisso, hein, Mira? O quê? Ela está dando sinais de favoritismo pro Vaguinho. Não, não. Ó, gente, é o seguinte, o Marcelo chegou aqui hoje e falou, posso espiar o que tem lá na cozinha antes? Daí eu falei pro Marcelo, não, não pode. Quando eu vi ele estava aqui espiando, viu? Então, ó, ele veio por conta. Não seja calunião. Pode tirar o ponto dele. Eu estou tranquilinha com a minha consciência. Já me colocou primeiro que é pra já começar a fazer um lexano. O Joca, família de buffet. A mãe desse cara aqui, ó, um beijo. Mas esse é o problema, porque daí tem que ter expectativa aqui. É chefe. Gente, ela é chefe. Mas é a mãe. A mãe? Seu pai toca viola, seu pai toca. Não, 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 não. Tudo bem, você ganhou essa. Mas pelo menos ficar ali do lado da mãe vendo, assim, alguma coisinha, nada, Joca. Sabe aquele cara que fala, 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 a hora que fala assim, você faz? Não, mas eu sei orientar. Sei, eu sei. Então pode dar o vaguinho, o Marcelo. Eu sei bem, eu sei bem. Ó, é o seguinte, a dica de hoje é a gente fazer este bolo lindo e maravilhoso aqui pro dia dos namorados. Ou seja, você em casa que tá sem dinheiro, sem criatividade, você vai ter um exemplo aqui pra vocês hoje, entendeu? O que vocês vão ter que fazer, o que vocês podem fazer pra agradar o namorado e a namorada. É acabar o namorado, né? Já fica solteiro mesmo. É. E o pior é que esse aqui é aquele bolo pronto. Nem isso, nem um bolinho a gente teve capacidade de fazer. Joca, você já sabe, você vai ser o primeiro já tá de luva aí. Marcelo e Vaguinho só com o zóião. Só que o zóião, só com o zóião, você já sabe o que você vai fazer, pelo menos na mente? Brevemente. O Joca é tão educado, né? É a coisa mais linda, né? Brevemente. Vou, vou, vou. Eu fui educado pra falar que eu tô nervoso. Então, por favor, vai começar, pode começar. Já? Pode, pode fazer, fique à vontade. Gente, você de casa aí, manda WhatsApp. Quem você acha que vai fazer o bolo decorado mais bonito e mais gostoso? Marcelo, o Joca ou o Vaguinho? Que trio, né, gente, hoje? Que trio, viu? Pode usar aqui, né? Olha lá, cortou ao meio. Então, Nutella. Nutella. O creme de avelã. Né? Você, você, é, hum? Nutella de verdade, né? De verdade. De verdade, de verdade. Vamos pôr Nutella porque não tem erro, né? Depois a gente raspa do bolo pra usar de novo, segunda que vem. Que delícia. Nutella porque não tem qualquer coisa. Não tem como ficar ruim, né, gente? Você vai julgar pelo sabor ou pela aparência? Porque pelo sabor a Nutella já ajuda, né? Então. Eu acho que é pela aparência. É muito realizado. Ah, então, ferrou. Aí também, Nutella. Você tá escondendo o jogo, viu? Tá, não, não tô. Tá, né? Eu também acho. Eu também acho. É, ele tá fazendo graça. Ele quer elogio. Ele quer elogio. Nutella, é só pra preparar, porque a expectativa vai ter. Pensa nas coisas maravilhosas da sua mãe do bebê, que você vai fazer. Ela vai deixar eu voltar pra casa hoje, aliás, eu vou ter que não mandar sua casa. Não, não tô em casa hoje, eu vou viajar. Eu vou ralando a mãe aqui, mas assim, vexame. Que isso? Olha isso. Que que é isso aí? Parece um doce de leite, ó. Olha que lindo. Meu Deus do céu. Ousado, hein? Ousado, o avelã no meio, doce de leite por cima? É isso, eu não sei, não entendo nada disso. É, vamos ver o que que vai virar. É bom no olhômetro. É bom que eles estão educados, eles estão de boa aqui atrás, né? Você percebeu? O Marcelo, ele tá só um pinginho de morto pra lá. Eles não estão me azucrindo. Toma o lugar no couveiro, ó. Ah, meu Deus, não é fácil, né, gente? Tá tremendo, Jôca? Tô. Tá tremendo, tá tremendo. Tá tremendo, tá tremendo. É, então, né? É, porque tá na minha presença. Eu sei, eu emociono as pessoas. Eu sei, Jôca, mas tá tudo bem. É, Marcelo, tá deixando ele, tá parcelado aqui, só pra não comprar. Eu queria que eu não tô jogando energia negativa pra você não passar. Eu tô sentindo, eles estão bem atrás de mim aqui, ó. Só assim, ó. Você pode ter certeza que... Eu ia chamar o Marcelo pra jantar em casa um dia que minha mãe fizesse um jantar, e eu vou deixar só você. Olha lá, Marcelo, perdeu. Olha que absurdo, hein? Perdeu, perdeu. Tô tentando fazer uma propina de comida. Agora eu vou te falar, o Marcelo... Você tá tentando comprar o ouro? Como que é, Baguinho? O Marcelo não tira o ouro do ouro. É, o olhar... Ah, mais de ouro que a mira. O olhar do Marcelo, gente. O olhar do Marcelo... Se você arrapa o botão da mira, eu tô te avisando. Tá assim, ó. Erra, erra. Gente, já tô perdendo. Nossa, o que que aconteceu ali, hein? Deu uma... Deu uma capengada. Você quer a Jútex, quer o prato? Você vai conseguir tirar daí depois? É uma delíquia, hein, Mira? Pra um prato que a gente não sabe qual. Pra um prato que a gente não sabe qual. Agora a gente faz assim. Quero saber se na vida do Marcelo, a gente vai dar uma pura de chá. E agora? Vou dar o prato. Obrigado. Tá parecendo um hambúrguer. Posso por aqui? Que esse? Que pesadal. Peraí. É desconstruída. É uma obra de arte desconstruída. Super desconstruída. Nossa. Não, é o seguinte, né? Comeu esse pedaço, é hospital, né, gente? É diabetes na cena. É hospital na hora. De 5 litros e... O que ele tá querendo fazer? Ele tá querendo pegar toda gordice, né? A tua mãe já te deu umas palmadas, Joca? Não. E vai ser hoje, viu? Vai. Vai ser hoje? Vai, também tô achando que vai. Ô, Mira, eu não quero falar nada. Não quero ser o... Faltou, né? Peraí que faltou, ó. Faltou o doce de leite. Faltou. O causador da discórdia, mas ele tava contando que quando ele morava fora, a mãe dele ia fazer alguns cursos. E ele ia junto nos cursos. A gente vai virar doutor. Pra bom. Fez curso das melhores escolas de gastronomia da Europa e tá nesse fiasco. Mais vergonha a gente passa no cartão de débito, né? Não, já paguei a vista aqui, ó. Nossa. Joca... Você pode falar uma coisa, Mira? Ô, Joca, eu tinha uma... Você tinha expectativa, né? Você tinha expectativa. Se você quiser limpar a mão, tem coisinha ali. Pode lavar também na peça. Se quiser, pode lavar. Mas, ó, desse lado tá bonito. O problema é a minha frente. Calma. Se eu fosse ele, eu viraria, viu? Calma, ó. Mas também, né, gente? Tem 5 quilos e 400 gramas de doce de leite. Então, calma aí, que ainda não é. Calma aí, não acabou, né? É, não, não acabou. É, não, falta um pouco. Vocês não iam usar doce de leite, né? Não, não. Se tiver a solução, ele tem que trazer mais. É, porque realmente ele já se apossou, né? Você percebeu, né? Não, tô bem. Peraí, não tem. Ele é frutafido o Joca ali na filhela. Só pra ele ali. Pode gê-me e a Joca. Gente do céu. Deixa mais nervoso, né? Por que você tá tremendo? Nossa, pera de tremer a Joca. Nossa, peraí, que realmente desandou o negócio. Você acha? Eu tenho que ter um palito. É um vulcão em erupção. Sério, tá bom. Vocês vão ter que justificar o prato de vocês depois. Então, olha, já te dei uma força, Joca. Nossa, o pior que eu ia fazer é o negócio que vai ser... Pelo pior, já te falei. Joca, quanto mais você mexe, pior fica. Melhor parar, bem. Melhor parar, bem. Por quê? Na verdade, agora a gente... Como que tá o tempo? Quanto tempo tem, Rodrigo? Pode ir, tá tranquilo. Mais dois minutos. Dois minutos, dá pra ser muito ruim. Pode pegar o que você pode. Pode pegar, pode. Com a mão. Mira, tá passando mal o bolo dele. Tá desmaiando, ó. Tá, coitado. Tá capengando. Calma que agora a gente vai tampar assim, ó. Que ficou ruim. Com essas bolinhas. Vai despartar. Tá rebocando ali o chaviscado no muro. Aquele serviço mal feito que o pedreiro faz. Tá aquela passada. Tá colocando ao peixe. Tá colocando ao peixe. Em cima do bolo. Olha o peixe, ó. Gente. Foi a culpa não do cimento, né? Também, né? Comprou um doce de leite ruim. É verdade. Eu não ia falar isso, né? Pra não denegrir a imagem da insula. Mas o doce... Nossa, dá um colocado que eu pente colo ali, viu? O pior é que é doce de leite de marca. Eu nunca comprei na minha casa esse doce de leite. Porque é caro. E aí o Joca vem aqui e faz isso. Mas gente, vocês estão migumando. Mas tá até legal, na verdade. Tá, tá, tá. Tá parecendo um pedigatô. Tira, tira, meu amor. Pode ficar sem. Lava a mão, fica sem uva. Se quiser, se for te atrapalhar. Desculpa a lupa. Pode ficar à vontade. Agora vai. Quiser tirar a camisa? Não. Tranquilo, brincadeira. Quem tira a camisa é o Rodrigo, que tá fitness. Eu sou o Rodrigo. Ai, é verdade, o Rodrigo tá todo fitness. O Rodrigo tá loiro fitness. Acabou? Não, calma. Eu vou pegar aqui. Nossa, a cara de decepção. Tipo, é isso? Nossa, tá horrível mesmo. Joca tá... Gente, a vida é a maior corneteira que tem nesse quadro da Emila Felizona. Coitada de mim. Como é isso? Não vai dar pressão, não vai dar formato. É, muito. Literalmente. Olha lá, cortar o morango ali, consegue. Poder cortar o mesmo, pelo amor de Deus. Você tá tremendo. Meu Deus do céu. Como tá tremendo, Marcelo? Não, mas vou te falar, Joca. Vai tá gostoso pegar uma colherada disso. Vai, mas eu vou dar uma limpada em volta, vai salvar pelo menos assim, vai ficar parecendo maternal, não... Gente, que vergonha, né? Eu sabia que ia vir aqui, começar a minha semana passando assim... Não, e ele falando... Segundona, hein, Joca? Ó. Ô, Mira, ô, Mira, mas eu não sou chefe, hein? Ô, Mira, eu não sei fazer as coisas, hein? Mira, eu não sou chefe. Mas é aí que é gostoso, né, gente? Mas minha mãe deve estar morrendo de rir. Ela tá rindo. Assim, tudo que você me azucrinou... Ela tá rindo. Você vai pagar agora. Tá vendo? Olha só. Fala que a sua vingança não será maligna. Não, foi... Não, ó, ó. Vou te falar que a produção tá dizendo que... Dependendo do ângulo que se olha, tá bonito. Ah, quem tá falando? O Rodrigo que tá falando aqui no meu corpo. Ó, quer ver esse ângulo aqui? Tá bonito, olha lá. Verdade. Tá bonito? Ah, vou dar uma finalizada só pra ficar pior um pouquinho. Tá, finaliza. Por que você não põe mais um pouco de doce de leite? Verdade. Por que não colocar mais um pouquinho? Um pouquinho mais de doce, um tiquinho, né? Um tiquinho, né? Um tiquinho. Pra doçar, né, Jardim? Exatamente. É, porque tem muito pouco, viu, Mira? Eu tô achando. É, eu também acho. Olha, ó. Mais um pouquinho de alquiste. Isso. Ali, ó. Daqui a pouco tá cheio de passarinhos, de beijaflores. Isso. É o filtro dele aqui no Instagram, né, Mira? A gente tem os filtros no Instagram. Ele tá dando uma escondida ali, né? Exato. Exatamente. Vocês já perceberam que o grande favorito é o menino aqui do meu lado, né? Vocês já perceberam, né? Eu sou um grande correnteiro, né? Esse sim. Pronto. Pronto? Isso aqui não conta, né? Não. Isso aí daqui a pouco a gente vai limpar o ritmo. Vai tá caindo. Já pega tudo mesmo. Ok, não pode mexer mais. Não, mas tá certo. Não, acabou. Acabou? Então, uma salva de palmas. Para essa linda obra de álcool. Bom, o final ficou bonito, né? Uma salva de palmas. O filtro do Instagram ficou. Não, mas pensa. Depois pegar uma colherada, gente. Nossa, verdade. A Bárbara pôs uma colher de sopa pra eu comer, ó. Eu percebi. A colher de sopa. Tem a colher de sopa aqui, assim, ó. Aqui, assim, ó. Vai ser igual... Gente, manda um WhatsApp aí. Participa da gente. Com a gente. Quem que você acha que vai ganhar o Gastronomira de hoje? Daqui a pouco, ó. Tá cornetando os dois ali atrás, mas são eles que vão pôr a mão na massa. Meu Deus. Não é, Joaquim. É a sua vez de se vingar. Não, e ser primeiro foi tenso. Foi tenso. Foi tenso. Ó, manda um WhatsApp pra gente. Obrigado pelo apoio. Vamos pro rápido intervalo e a gente volta já, já. Parceria nova aqui no SBT. E você, gente? Eu estou vestindo Ana Mês, que é uma marca moderna. Atende no atacado, no varejo. Então, fica ligadinho aí, viu? A semana toda, pra você conferir as combinações. Olha este vestido. Que maravilhoso. Gente, veste muito bem. Sem brincadeira. Veste muito bem, viu? Gostei demais. Quero mandar um beijo pras meninas da loja. E quero que você aí em casa, entre no Insta, tá? Da loja, pra você conhecer todas as peças. Dá uma fuçadinha lá. É arroba Ana Mês News. Tá tudo aqui embaixo. Ou então, você pode mandar um oi pra galerinha através do WhatsApp. Você que quer revender, ou você que gostou do vestido, você pode entrar lá, tá bom? Meninas, obrigada, viu? E vocês fiquem ligadinhos, que a semana inteira tem Ana Mês aqui no SBT e você. E olha, quero falar com as mamães e com os papais. Pois é, vem cá. Como os bebês crescem, né? Crescem rápido demais, né? E aí vem a dúvida, né? Das mamães e dos papais. O que a gente faz com as pecinhas de roupa que são usadas pouquíssimas vezes, né? E que não servem mais, porque a criança cresceu. Muitas vezes, roupinhas e acessórios são usados uma vez ou a criança nem chega a vestir, né? E pensando nisso, a Cresci Perdi criou uma loja infantil inteligente e diferente de tudo que você já viu, gente. É um conceito sustentável e eles trabalham com parcerias e com grandes marcas também. Inspirados em um modelo de negócio do exterior, a marca aposta no consumo consciente e oferece produtos de 40% até 90% mais baratos que as lojas convencionais. A loja vende roupas do tamanho RN, né? Que é o recém-nascido, até a numeração 16. Quer dizer, pra 16 anos, né? E tem calçados também e acessórios novos e seminovos pros bebezinhos e além disso, o grande diferencial da loja é que você, cliente, pode levar as roupas usadas dos seus filhos para serem avaliadas. E daí esse valor, né? Que é gerado pode ser convertido num desconto na próxima compra de produtos, em forma de vale-compras ou então até um pagamento à vista pelo lote. E a qualidade das roupas e dos calçados, que você já está pensando nisso que eu sei, é também um dos grandes diferenciais da loja. Porque as peças são avaliadas individualmente e tratadas com muito carinho, pra que realmente, tá? As roupinhas passem, né? De uma mãe pra outra mãe. Pra uns, somos uma solução mais simples, quando as roupas dos bebês já não servem mais. E pra outros, quando os acessórios são substituídos e bem usados e não ficam ocupando espaço em casa, né? Isso faz toda a diferença. Acesse as redes sociais da Cresci Perdi ou entre em contato pelo telefone que tá aqui embaixo, que é o 17-3231-4204. Cresci Perdi, o bazar mais amado do Brasil. Muito bem, legal, né gente? Gostei da ideia. Ai, tá na hora. Tá na hora. Eu vou pedir pro Marcelo Casagrande, quero ver se ele já tá preparadíssimo lá na nossa cozinha, junto com o Joque e com o Vaguinho, que eu vou correr pra lá, porque agora é a vez do Marcelo decorar o bolo. Vamos ver. Vem pra cá, Mira, já estou aqui com luvas nas mãos, pra momento vergonha parte 2. Primeiro foi o Joque, agora é o meu momento de ser humilhado em rede regional. Os ingredientes estão todos aqui. Doce de leite, que foi o grande vilão do momento em que o Joque participou. Cheguei. Opa, meio rapidinho. Outros itens e eu vou começar com o meu bolo. Ele tá com uma determinação na voz? O Marcelo é favorito, hein, gente? É uma forma de esconder o desespero, né? Eu tenho um problema que eu sou canhoto, Mira, e canhoto é muito descoordenado. Falo que canhoto é mais inteligente. Pode até ser, mas coordenação motora é algo que não existe, então... Inteligente e humilde, né? A gente vai tentar... Pode ser que seja mesmo. Já começou a diferente. Já começou errado, né? Não, certíssimo. O Beca Milano, do Bake Off Brasil, que ensinou. Tá vendo? Você tira o topo pra não desmoronar, entendeu? Tipo rechear panetone. Isso. Aí agora eu vou abrir como se fosse... Ai, meu Deus. Uma mortadela. Uma mortadela também não, né, Marcelo? É. Só falta esfarelar. Não tem mortadela não, hein? Percebeu que ele já tinha referência. Ó, Marcelo. Jesus. Bom, gente. Ó, vamos pegar aqui. Olha lá, o Joca vai te copiar. O creme de avelã. Copiando o Joca. Mesma coisa que o Joca. A gente tomou bronca da produção, que a gente falou marca do... Ah, não pode, né? Se parecer argamassa. É o creme de avelã. Não pode falar Nutella. Tem que falar creme de avelã. Não pode falar Nutella, é isso. Senão a Nutella vai... A Nutella vai brigar com a gente, né? Isso. A Bárbara deu uma bronca, uma chamada na gente. Nutella. Patrocina nós. Repara isso agora. Já vale um patrocínio. Ó, vamos pegar bastante, porque aqui não tem miséria, né? Hum. Baguinho, não vai sobrar nada pra você. Não, tá percebendo. Aumentar esse programa tem o expressamento, né, gente? Os últimos serão os primeiros, não é nada não. Ó, então vamos lá. Aqui a gente tá fazendo, ó, Miriam, o meu bolo é uma releitura do prestígio, tá? Prestígio é marca também, não pode falar, mas é aquele chocolate com coco. Então, ó, já acrescentei aqui. Ele já veio com conceitos. Conseito. Ah, eu tava ali só com essa cabecinha pensante dele. Baguinho, você tá saindo na vantagem, porque você tá vendo tudo que você não pode fazer. Literalmente. Né? Aí, ó, coco, ó. Um coco ralado. Calma, pode ir devagar, temos tempo. Fica tranquilo. Está no seu programa, Miriam, já é um prestígio. Agora, vê um bolo de prestígio. O prestígio é o quadrado, né? Ele acha que eu sou fácil assim. Ele tá com seu meu saco, mas eu dou a vitória pra ele. Quero ver, quero ver. Tá, no moral, ele já é um prestígio. Ele é mais um bolo de você que tá sendo do lado do Marcelo. É um prestígio receber o prestígio do prestígio do Marcelo. Ó o Marcelo, ó. A argamassa, ó. A argamassa é aquele segredo pra você esconder o problema. Você tá começando a ficar nervoso, percebeu, né? Eu também achei, também achei. É muita pressão psicológica. Quando a gente tá cornetando, é facendo a pedra, né? É, tá começando a ficar nervoso. Você tá percebendo bonito. Nossa, o ópera tá começando a ficar tremor. Vamos ver. Ó, é o brilho, certo? Nossa. É o chistolo. Ó, agora com a faca a gente dá aquela ajeitada. Ó, nossa. Tava bonito. Agora ele estragou, né? Estragou, tirou o copinho. É um hambúrguer impressionante. Ai, gente, é um hambúrguer. Literalmente. Todo caprichado. Por isso que ele falou, você queria vir pra fazer cachorro quente. É, cachorro quente tá na minha vida, né? Ainda quer escolher. Quer escolher ainda, só que aqui tem manhã. Não sei o que eu faço, deixa eu testar isso daqui a ter que se presta. Nossa, não tem, não faz isso. Ai, vamos ver aqui. Ó, já pensou até no chantilly. Já. É, apesar que o chantilly no dia dos namorados é uma dica. É uma dica boa. Vou tentar empratar. Eu gosto de lavar o prato se não der certo, né? Não, comprar um chantilly dá de presente, né? Gostar 50 reais um chantilly, né? Pelo amor de Deus. Eu tô inteiramente preparado. Na verdade, ele falou pra mim, eu vou pra Rio Preto no sábado, no domingo à noite. No mínimo, ele veio aqui hoje de manhã. Você viu que foi esse seu Bake Off Brasil, foi esse aqui. Deve ter sido umas 10 edições. Tem que preparar pra tudo, né, gente? E o teu morango, Joca? Esmaiou, tadinho. Esmaiou, não aguentou. Não aguentou o trango. Gente, olha lá, olha lá. Olha lá. Ai, ai, ai. Dona Vera Maluli. Ela vai comprar, ela vai adotar o Marcelo. Marcelo, vai pra tua casa. Umas pitangas aqui, né, pra gente poder... Onde põe esse prato, minha gente? Umas pitangas? Põe pra cá, assim. São meio bagunceiro na cozinha, viu, Mida? Põe um pouquinho pra cá. Não, mas a cozinha é bagunçada mesmo. A gente não tá reparando isso. Agora chegou o momento... Peraí, você começou a coisar aqui pra cima e não pôs tudo? Não, mas o que importa é o ângulo da foto. Isso, Mida. Aqui a foto tá bonita. Vai, Mida, eu sei que você... A Mida, gente, ela tá torcendo contra aqui. Não, é que ele começou, ele mudou de assunto, entendeu? Ele parou de fazer o que ele tava fazendo. Tá moderante. Ó, eu não quero falar nada, mas esse bolo que a produção morrou. Gente, meu céu. Eu trabalhei lá na época da palminhinha. Olha isso, palminhinha. Aqui, ó, pitanga, filho. Literalmente. Pô, bico pitanga. É uma releitura do bico pitanga, né, gente? Entendi, mas... Vamos lá ver se vai dar certo isso. Eu acho que o seu conceito é aquele bolo pelado. É isso? Isso, naked cake. Como é que chama? Naked cake. Naked cake, é isso. Tá muito naked, vocês sabem? Tá bem naked. Calma, gente. Os últimos serão os primeiros. Aqui, ó. O último aqui, entendeu? Olha lá, olha lá, Joca, te imitando. Não, não, não. Tá fazendo ao ar. Eu tô fazendo com certo, sabe? Ou errado, na verdade. Ele vai desenhar uma flor. Cuidado por cortar o dedo, viu, Matheus? Sai uma tulipa. Cuidado por cortar o dedo, pelo amor de Deus, está ao vivo. Você tá fazendo uma tulipa? Crianças nos assistindo agora, entendeu? É, a gente não tem. Porque o programa da Mira deu uma clássica, um panteio bacana. Ó. Foi isso porque eles que não sabiam cozinhar. Ah, eu não sei cozinhar, Vaguinha. Gente, vem cá comer. Caramba, ó o olho boedo de vocês. É, lasqueira. Faz outro. Faz outro. Enfia aquele na minha boca. Então. É... Que vergonha. Nossa, que vergonha, hein? Depois eu compro como aqui no Moravê. Faz a grande nossa âncora fazendo feio. Gente, que baixaria, né? Minha credibilidade foi toda... Nossa, de Campinas para o Brasil, hein? Pior que não. De Campinas para o Brasil, ó. A produção fica aqui, gente, o tempo todo, a manhã toda, desde sexta-feira, arrumando, tudo bonitinho, pondo um monte de coisinha. Eles só usaram a Nutella, o doce de leite e o morango até agora. Tem que ele treinou, hein? Ele fez o treinado. Não, não, tem o... tem o alpiste. Tem o alpiste, o alpiste, aí. Já tem um passarinho ali, já. Doido para comer. Os passarinhos estão por detrás das canas. Não sei onde eu vou por isso daqui. Onde você vai fiar isso? Estou na dúvida, viu? Enjoelho, Marcelo. Enjoelho. Então, mas não está dando muito certo o que eu tinha pensado. É, o Joca está... Está errado, está errado, está errado. Mas vai ser frontal, né, Mira? Que vai valer, né? Não sei. O pelado aí é seu. Mas o bolo ficou super saboroso. Ficou, bicho. Olha o hambúrguer. Mas ficou bom. Olha lá. Não tem um açúcar de confeiteiro? Ai, não tem. Espera um minuto. Não tem açúcar de confeiteiro? Não, não tem. Não, não tem. Menos é mais, viu, Mira? É, é, é. Eu adocino muito bem que é o Brasil. Olha. E agora? Estou perdido. Agora reza, né? Ah, já sei. Só para dar um... Nossa. Um negocinho aqui, assim, olha. É isso. A minha... Olha. Como é que chama isso daqui? Olha, o Vaguinho e o Joca estão... Eles estão assim... Sabia que, Marcelo, é... Tudo prateado. Eles estão torcendo para dar errado, né? Mas ele chegou 100 minutos aqui. Já o lixo. Já fez três testes. Treinou três vezes? Mentira, porque a Mira não deixou. Eu tentei... Não, não treinou coisa nenhuma. Ele só deu uma espiabela. Não, aqui, olha. No psicológico dele, olha. Ele até make-off brasileiro. Ele passou a madrugada em claro. Ele ficou estudando. Ele ficou estudando. Ele ficou estudando. Errado, gente. Ele passou em claro. É melhor daqui, né? Só para aqui falando. Ele é de uma hora que a gente passa. Gente, você imagina eu que só dou risada, né? Eu sou um fiasco. E depois como? Eu queria estar no lugar da Mira agora, só observando e, ó, descendo na linha, descendo na linha. Quanto tempo? Falta, Mira? Quanto tempo tem aí, produção? 30 segundos. Pelo amor de Deus, para aí. Vai estourar o tempo. Não, 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 não. Espera, espera, espera. Avisa aí mesmo. Se estourar o tempo, você está despacificado. Vocês estão... Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão, como você diz. Dois. Tô brincando. É um x-tudo. Tá da hora, hein, gente. Calma aí que eu vou fazer mais uma tulipa aqui de morango. Nossa, que sujeira. A tulipa de morango. É um bico pitanga, a tulipa de morango, o naked cake. Sabe o que faz isso? Dá de morango. Isso daí é um repertório, só para parecer que a gente está fazendo coisa consciente, mas não sei nem o que eu estou fazendo aqui. É. Não sei de qual caminho eu caí para chegar aqui. O Marcelo, como confeiteiro, é um excelente apresentador de jornal. Eu também acho. Melhor lá. Isso é um excelente âncoras de jornalismo. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Uma notícia. Vai, Marcelo. Agora eu quero que você fale uma notícia com esse bolo. Vai, Marcelo. Inventa uma notícia com esse bolo. Quero ver. Vai ser manchete do portal SBTinterior.com, hein? Isso. Está no formato de um chafariz, olha. É um chafariz. É um chafariz. Jornalista é pego fazendo tulipa de morango. Olha, a tulipinha de morango. Vai ser dessa. Deixa eu ver aqui o ângulo. Acabou. Já deu, né? Deu, né? Deixa aqui. Põe aqui, olha. Vai ser frontal, né? Põe aqui. Mede aqui, olha. Mas vai ser frontal? Então, arruma aí do jeito que você quiser. Eu quero frontal. De cima não pode. Não, vai ter que ser de tudo quanto é jeito. frontal, de cima, porque é dia dos namorados. Então, é de frente, é de trás. É pra cima, pra baixo. Não tem problema. Do jeito que está o espelho aqui, vai mostrar o seu bolo. Calma, que eu achei que está acabando. Dá tempo ainda? Chega, né? Só mais uma mini tulipa agora aqui em cima. Não, que mini tulipa? Não, não. Uma mini tulipa. Rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Acabou o tempo. 30 segundos, né? Não, 30 segundos já era. Não, 30 aqui, olha. Foi. Só enquanto eu leio o WhatsApp. Enquanto eu leio o WhatsApp, essa tulipa tem que ficar pronta. Vamos ver. Quem está com a gente aí, pode colocar na tela. A Índia Rocha de Neves Paulista, boa tarde. Eu acho que o Vaguinho vai fazer melhor. Capricha, hein? Atendo as suas expectativas. Puxa saco. Neia de Rio Preto, boa tarde, Mira. Como fazer uma dieta com tantas guloseimas? Esse bolo do Joca está uma tragédia. O Marcelo deu maguinha ainda, mas tudo bem. Bolo tragédia, é. A Carla. Ô, Carlinha. Nunca imaginei que o Casa Grande teria jeito na cozinha. Arrasou, casa. Recheado e tudo. Boa, Carlinha. Olha aqui, ó. Puxa saco. Puxa saco do chef. Tereza de Rio Preto, Mira, por favor. Fala para o Marcelo que a vovó aqui ama muito ele. Ô, minha linda. Um beijo para você. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo pela lembrança. Fico muito feliz com essas mensagens. É demais, né? É muito gostoso. É muito gostoso. Também adoro. E bota em mim depois aqui no WhatsApp se você gostou do meu bolo, hein? Obrigado, Bruno. De todos os fãs. Ela gosta mais de mim. Ah, tudo bem, né, Marcos? Vai dividir um pouquinho. Vamos para o Rápido Intervalo e depois é você, Vaguinho. Já já. SBT e você, comida, filha. Já estou aqui de volta e, gente, vem comigo, porque... Está chegando aqui, ó. Estou salivando, gente. Salivando de vontade de comer o bolo. A Unify tem um recado muito importante para você que sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. Gente, e para você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação humanas, exatas, biológicas e, além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo, logo terá orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Vamos ver? Mais do que nunca, o mundo precisa de você. O seu futuro é aqui. O seu futuro é agora. E por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado, o que resultou em parcerias, como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e de Arastatuba. Entra no site unify.com.br, pesquisa lá sobre o curso que você tem interesse ou entre em contato pelo telefone 183502 7010. Não perca tempo e seja um universitário da Unify em Adamantina. Muito bem! E agora chegou aquele momento que a gente ama, toda segunda-feira o nosso quadro É Tendência e hoje ele está todo perfumado. Inclusive a Cora, viu? Que vai dar dicas para o dia dos namorados. Vamos ver? É Tendência. Oferecimento. Cora Soares. Moda, beleza, lifestyle, negócios e claro, tudo que é tendência. Hum, é tendência de hoje estar mais cheiroso e com dicas amorosas para você? Vamos fazer uma viagem pela história do perfume? Vamos conhecer um pouquinho desse produto? Hum, delicioso e cheiroso. Com origem no Egito, o perfume surgiu da necessidade de aromatizar o corpo humano e os objetos por maior tempo. A moda do perfume surgiu na época do Renascimento. Uns dizem que foi na Itália e outros já dizem que foi na Espanha. Mas foi de verdade na França que ele ganhou essa notoriedade aí como vocês conhecem. E você sabia que o perfume ele é dividido, né? Em três notas. E não são aquelas musicais, tá? São aquelas notas cheirosinhas. Um perfume explode com as notas de cabeça, para você prestar atenção. Sabe aquele cheiro que eu chego e... Hum, delícia! O segundo, ele se enriquece, né? Que esse segundo, essa segunda nota, né? Ela se desenvolve. E a terceira nota, que é a nota do coração. Ai, 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 é ela que permanece. As notas de fundo que dão esse rastro e perduram na recordação. Ou seja, aquela que eu vou sentir por bastante tempo. E agora eu quero te mostrar muitas dicas para o dia dos namorados. Você, namorada, namorado, que quer sentir aquele cheirinho. Vamos comigo conhecer alguns tipos de perfume? Hum, já estou aqui para mostrar para vocês muitas opções desse produto magnífico, mágico, que mexe com o nosso sensorial. Estou aqui com a Alessandra, que vai me contar um pouquinho de quais são esses mágicos perfumes e as opções para o dia dos namorados. Tem bastante opção aqui, né, Alessandra? Muita opção. Muita coisa legal, muito presente bacana. O Libre, que é esse do frasco retangular, ele é um floral. Ele é uma lavanda floral, que eles chamam, né? É um perfume que é muito legal, que ele chama muita atenção. É aquele perfume que é marcante, mas não é aquele marcante que vai incomodar. Ele é bem gostoso. O A, ele já tem esse conceito, mas ele é um básico, assim, vamos dizer que elegante. Então, ele é aquele perfume que também chama atenção, mas não é aquele perfume que vai invadir, que vai em nada. Agora, já nessa outra linha. O masculino, ele já é um perfume mais amadeirado, que chega mais, assim, já é mais marcante, já é aquela coisa mais, assim. E o feminino, ele é um perfume mais levinho, assim. Ele é mais pro dia a dia, mas também pode ser pra aquela mulher que gosta de um perfume mais leve pra todas as ocasiões. E aí, a gente tem best-seller aqui. Não tem como não falar de best-seller, né? Esse aqui também de uma perfumaria muito famosa. E ele tem uma coisa diferente esse, né? Ele tem uma nota que vocês chamam que ela é o plus aí, que é a nota gourmand. Que é a nota gourmand. É aquele perfume que você chega perto da pessoa e você fala, nossa, que perfume maravilhoso, que perfume gostoso. Ah, ele é um presentão porque, assim, desde que ele foi lançado, é um perfume que a gente vende demais. Ele sai muito, ele chama muita atenção. É um perfume que tem uma projeção maravilhosa. Onde você chega, você vai chamar atenção com ele. É pra aquela mulher que gosta de chamar atenção. E é interessante que a moda também tá bem relacionada, né? Sim. Tem aqui Moschino, né? Que já é um clássico, o chic em chic da Moschino, né? Aí tem o tal do Marc Jacobs aqui, que é um clássico também da marca dele, né? Que é um floral muito gostoso também. E é interessante que todos os frascos, né? As embalagens também são muito pensadas. Então até pra gente presentear a própria embalagem, antes até da gente chegar até o produto final de perfume, ele já é um presente por si só, né? E agora esse aqui é realmente unissex, né? Esse é. O que faz um perfume ser unissex? Por que que agrada a todo mundo? Por que que dá pra mulher usar, pro homem usar? É aquela fragrância que a gente chama, assim, de coringa. Dá certo em qualquer ocasião. Não é uma fragrância que tem aquele cheiro que limita o uso. Você pode usar ele em qualquer ocasião. De dia, noite, pra sair, pra você ficar em casa. É uma coisa que vai te deixar confortável, assim. Então, agora eu quero experimentar. Vou escolher, então eu quero sentir um cheirinho desse aqui. Esse. Tá? Pra as meninas, né? Que querem presentear o namorado, a namorada. Dá pra sentir muito bem com a máscara, viu? Mesmo com a máscara. Quero sentir, deixa eu ver... Ah, esse daqui, né? Não, não. Você não tem dúvida, né? Não. É muito bom. É muito bom. Então, pra você que sempre quis saber a diferença aí de água de banho, ou toalete, esses nomes complexos, né? Ou pafão, o que é que é isso? Conta pra mim, Alessandra. O que é que é? Qual a diferença dessas três terminologias aí que a gente sempre vê nos frasquinhos? Nos frasquinhos de perfume, né? Vamos lá. Então, a água de colônia, ela é como se fosse uma água de banho. Ela tem uma fixação mais leve. Já o eau de toalete, ele tem uma concentração um pouco maior de fixador. Ele já vai fixar um pouco mais. Alguns perfumes têm duas versões. Nas duas versões, o eau de toalete e o eau de parfum. O eau de parfum, ele sempre vai ter uma concentração maior de fixador. Ele fixa bem mais do que o eau de toalete. Então, por isso eles são divididos assim. Quanto tempo eu posso esperar de duratão? Então, isso pode variar muito. Às vezes, de pele pra pele. Tem peles que têm um pouco mais de dificuldade pra fixar perfume. A água de colônia, umas três, quatro horas. O eau de toalete, ele já vai durar mais umas seis horas. E o eau de parfum já vai ser de oito a mais tempo. Oito a dez horas, por aí. Bom, e agora eu vou fazer o meu achadinho, os meus escolhidos aqui dessa super perfumaria. Vamos ver? Um feminino e um masculino, tá bom? Ah, e claro que eu não ia sair daqui sem o meu queridinho, né? Gente, esse perfume é uma delícia. É também dessa perfumaria aí que fixa, que é gostoso, que é leve. Pedro, você que tá me assistindo, meu querido, olha, prontinho pra você vir buscar. Gente, quem nunca sentiu esse cheiro, por favor, eu vou um convite ao amor. E esse é pro meu amor, esse vai direto pro Pedro. Só se ele me der aquele antes, tá bom? E aqui pra você que quer conquistar nesse dia dos namorados, que não tá namorando, mas que quer, né, dar aquele apelo, eu tenho algumas dicas de como usar, tá? Eu sempre passo no pulso, né, em todas as áreas que são pulsantes, onde o sangue circula, pescoço, então, enfim, escolhi esse aqui, que a nossa produtora Bárbara ama de paixão. Vamos ver que eu vou ficar super cheirosa hoje, na hora que eu chegar em casa. E aí, gostaram dessas dicas apaixonantes pro seu dia dos namorados, pra esquentar, pra elevar essa temperatura e deixar tudo mais cheirosinho? Ai, que delícia! Bom, espero vocês, então, no próximo É Tendência, e sigam a gente aqui, ó, nas redes sociais aparecendo pra você, tá bom? Até já! É Tendência, oferecimento Cora Soares, moda, beleza, lifestyle, negócios e, claro, tudo que é tendência. Abriu o brejo. Cora, linda, maravilhosa e ainda por cima, cheirosa. Palminhas pra você. Palminha pela matéria, viu? Nota 10. E eu vou te falar, esses três aqui também, viu? Tão cheirosos hoje, vieram... A mais chance de mostrar da Jequiti. Nossa, o que que é isso? Vieram nos trinques aqui pra participar do Gastronomira. Bom demais. Olha aqui, gente, vamos dar uma olhadinha, como é que estão. Olha cada obra de arte, ó. Dá uma olhada a obra de arte. Olha o Joca, ó. Essa daí do Joca, já caiu ali pro lado, não aguentou de emoção e resolveu desmaiar. Aqui o do Marcelo, cheio dos Paranauê, dos frufruzinhos. Paranauê. Tá bonitinho, gostei também. Bom, agora... Mas a sua grande expectativa é o meu, eu tenho certeza. Mas não tem a dúvida. De todos nós, Vaguinho. De todos nós. Vaguinho, você pensou em alguma coisa? Passou alguma coisa na sua cabeça? Se você fosse fazer esse bolo pro amor da sua vida, como seria? Ó, então, primeiramente, viu, gente? A gente vai agradecer a nossa apresentadora, Mira Felizola, que me convidou, não só a mim, como esses dois meninos que eu sou muito fã, que é o Marcelo Casagrande e o Joca. Eu vou enrolar aqui porque o meu gosto é bem rápido. Ele tá nervoso, né? Não é nada, hein? Tô super calmo. Mas você sabe que na cozinha eu sou, ó, café eu sei fazer, maravilhosamente bem. Um arroz, um ovo. É, boa, boa. Agora já par de bolo, hein? Só minha mulher que é boa nessas coisas. Você me mandou um beijo? Eu quero mandar um beijo muito especial pra querida Ana, que trabalha aqui com a gente. E hoje é aniversário dela, Aninha. Feliz aniversário, Ana. Parabéns pra você nessa data tão querida. O SBT todo te ama. Obrigada por todos os dias. A Ana que só ajuda a gente aqui em todos os momentos. Aninha, amamos você. Parabéns. Torce por mim, viu, Ana? Torce por mim. Não. Pode ir, Vaguinha. Então posso começar? À vontade. Bom, o tema é... Tema, desculpa. Bolo, né? Comemorando... O Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados. Sim. Que é uma data tão marcante. Para os casais que se amam de verdade. Então vamos começar. O bolo. O bolo, ele é macio. O amor verdadeiro, ele também é macio. Ele não é duro, ele não é rígido. Né? Você concorda comigo. Então vamos lá. Então, junto com o bolo, o que o amor é? Tá tentando enganar já, né? Não, pelo contrário. Você, telespectador, telespectadora, fanzaça aqui da Mira, vocês sabem que o amor, o que que ele é? Doce. Então vou colocar doce de leite. Porque o amor, ele é doce. Eu queria ser um bolo, mas um bolo eu não posso ser. Muito bem, esse negócio aqui tá bem duro, viu, Dinho? Agora entendo você, viu, Jó? Que tá parecendo uma argamassa, né? Então eu vou tentar fazer um negócio diferente que o nosso âncora Marcelo Casagrande fez. Você não vai rechear, pelo jeito. Não, não vou rechear. Você viu que já tá destruindo aqui, né? Já, então a culpa não é minha. Não? Não. É muito bruxo, né, Vaguinha? Não, é uma moeta exada, mas... É um bolo anime, anime. Vaguinha, tem uma rima, alguma coisa pra combinar com esse momento ou não? Lógico que tem. Eu vou começar. Eu queria ser um bolo, mas um bolo eu não posso ser, porque o bolo... Com esse bolo aqui, ele vai desmanchar e você vai se arrepender. Opa, eu não posso falar. Se arrepender. Vou tentando aqui agora, tá? Agora eu vou tentar desfazer aqui a caca. Tá desmanchando, hein? Eu já sabia que era difícil, Vaguinha, porque eles me colocam. Ele tá indo pelo mesmo caminho que você. Ele começou com aquela expectativa. Não, mas eu já cheguei falando que eu seria o piorzinho. Mas o Marcelo já tava preparado. Próxima vez a produção tem que comprar o doce de leite de quinto. Eu falei pra sua produtora, gente. É muito duro de quinta, tem que fazer. Você pode ver a provaguinha, mas é muito chique, né? Então, assim, mas é... Mas olha a cor desse doce de leite, gente, com as marinhas acesas. Tá desmanchando tudo, tá? Vocês não ligam, não, gente. Mas você tá indo na mesma linha que eu fui. Essa coisa desconstruída. Que tem uma tendência, na verdade. Bem desconstruída, né? Tem que ser sustentivo, né? Eu achei que o negócio era mais duro, mas não é não. É bem delicado. Mas eu até expliquei pro Marcelo. Eu vejo o Marcelo que eu pago pau pra esses caras que são bam, bam, bam. Chefes, né? Mulheres e homens de cozinha. Porque realmente não é fácil. Nossa, que bom coisa. A empresária Vera Malúria, parabéns pra ela. O teu filho foi a negação. Tá lindo, viu, Vaguinho? Maravilhoso. Dá uma benção. Pegue uma imagem de cima quando puder. Dá uma benção, porque... Por favor, pega essa imagem de cima. Vamos comer, tá? Vale a pena a televisão brasileira mostrar isso. Você sabe que eu tive uma ideia aqui, peraí. Nossa, não? Não tem ideia, não, Bem. Tá bem. Agora que eu lembrei, eu tava passando um negócio diferente aqui. O último Bake Off do Brasil, Miriam, quem ganhou foi o Donny Denut. Foi, Donny Denut. Eu tava assistindo. O apresentador do Te Devoessa Brasil. Verdade. O que ele falaria quando olhasse pra essas três coisas aqui, né? Eu ia falar que tava... Que nem um bolo que a gente tava fazendo. O meu, pelo menos, tava horroroso. Mas eu gostei do do Vaguinho. Ele tá indo nessa linha totalmente desconstruído. Vários pedacinhos de bolo. Eu já falei, gente. Os últimos serão os primeiros. Não é hoje, né? Mas... Mas, gente, tinha que ter. Você nem o que falar. Porque ficou chato depois do Barcelona. Não tem nem o que falar. Não tem o que falar. Tem um nome, Vaguinho, pro seu bolo? Tem. É... Destruição Total. É igual quando eu abri o brete e o boi sai pulando. Bolo disruptivo. Bom, do que eu pensei, gente, já foi por água abaixo. Ou melhor, foi bolo abaixo do que eu pensei. Mas, voltando ao tema do Dia dos Namorados. Eu paguei no tempo que ele não ganhou. A gente... É. Eu tô passando crédito. A gente ri, mas não vai sobrar o que tiver, viu? Depois que acabar o problema. Minha em casa que me perdoe, minha irmã, porque realmente é uma vergonha. Ah, infantil. Bom, o bolo é doce, então. O bolo é doce. O amor é doce também, como eu falei. E o amor, o que que ele é? Colorido. Entendeu? O amor, ele tem que ser colorido. Ele não pode ser daltônico. Não, papel, Vaguinho. Ele não pode. Até com dó dele, Miriam. Olha aí. Olha o dedão. Mas, gente, olha o piste colorido. De coração, só de eu estar aqui no programa da Miriam, já tô super realizado, super feliz. Já valeu a semana. Porque fez esse negócio feio. Aí, ó. Já me jogou. Já entregou o rapador, que eu não vou ganhar. Mas, tudo bem. Vaguinho, essas pelotas de bolo aqui do lado, Vaguinho. É, então, vai fazer o que? É crumble, são pedacinhos. Crumble. Me ajuda aí, João. É um conceito. Bom, e... Eu já falei que eu não ia ganhar, mas o importante é participar. Mas eu gostei. E eu falei... E agora... O que ele te deu de presente que você falou assim? Agora... Agora é o morango. E o morango, que representa... É. Cuidado. A parte... Não, né? Cuidado. Você aí, ó. No dia dos namorados, né? Pra você que gosta de tomar champanhe, um belo de ovinho, como o Joco, o Marcelo, a Miriam, que eu não tomo nada de álcool, né? Aí, o que você faz? Você pega o moranguinho com leite condenado, né? Ou leite condensado. Aí, você passa e vai colocar na boca. Tem seu horário, hein? Olha o horário, Vaguinho. Exatamente. Que susto. Do seu companheiro, da sua companheira, enfim. Você pega o molho com o molho no leite condensado e envia na boca do seu companheiro. E aí, gente, está... Minha obra de arte está pronta. Parabéns, Flávio. Vamos cantar. Eu já falei que eu não ia ganhar. Vamos ficar aqui participando, né? Eu vou mandar um beijo a todos os fãs da Miriam, viu? Mas é isso aí. É isso? Parece que isso é rápido. Você não quer... Chucro. Não quer... Não? Não, porque eu sou uma negação, né? Assim? De jeito que está. Não quer tirar essas pelotas. Não quero limpar o prato. Minha irmã, minha mãe, Ana Glorinha. Estou te dando uma oportunidade de ser feliz, hein? Tá, então é só fazer o seguinte. Eu acho que essa mulher vai ficar brava com você, Vaguinho. Não, ela está se rasgando. Ele volta, não. Acabou, já os namorados. Espera aí. Acabou. Acabou. Ele fez por favor de alguém. Eu acho, eu acho, eu acho, Jó. Eu já falei que o Marcelo ia ganhar. Agora não sei, né? Eu já cheguei, eu já estava falando. Mas, Jó, você acredita que essa caidinha aqui ficou bonitinha? Ficou, ficou mesmo. Se for pelo sabor e pelo visual disruptivo... Mas, ó, Mira, eu como meu bolo, tá? Eu como. Não, fica tranquilo. A gente vai te ajudar. Eu como. O Jó que ele vai pegar todo mundo pelo estômago. Eu acho também. É, pô. Deixa eu imitar o Marcelo aqui. Só um detalhe, entendeu? Deixa eu imitar o Marcelo. Gente, por favor, me ajuda. Qual está menos pior? Me ajuda você de casa aí. Manda o WhatsApp. Participa do programa. Um negocinho só. O conceito de beleza, Mira, é muito peculiar, né? Agora, resumindo, gente, os três estão uma bagaceira. Tem o menos pior. Para ser sincero, mas tem um do Marcelo. O que importa é a intenção, né, gente? O que importa é a intenção. Mas, ó, pelo menos em termos de explicar o que é o amor, eu expliquei bem. Sim. Seja com o seu companheiro, com a sua companheira. Pronto, posso pôr no seu lugar aqui? Vai, você trocaria as arenas de peão pela confeitaria? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sua mulher cozinha bem, vai. Minha mulher, um beijo, a fã, mas eu cozinhei minha irmã, mas eu. Poderia abrir a mira, uma doceria, né? Nossa. Uma doceria é by SBT, né? Já pensou, gente? Olha, mas um dia, você me aguçou uma curiosidade. Um dia, eu quero estar te assistindo, vendo você fazer um bolo desse sol. Meu Deus do céu. Não é não, menino? Não, agora ele me ensupou. Não é não, Marcelo? Me ajuda aí, Joca. Lógico, pô. Mas ela posta umas produções da cozinha na casa dela. É, se você não me segue, ainda segue lá no Instagram, arroba Mira Filizola, para você, para as minhas gastronomiras de final de semana. E segue também, para a gente aproveitar seu público, arroba Casa Grande e Marcelo. Casa Grande. Todo mundo fazendo isso mesmo. Vai, Joca, Malone. Vaguinho Animal. Arroba o Vaguinho Animal no Instagram. Segue a gente no Insta, ajuda os amiguinhos que estão trabalhando aqui. Próximo bloco, quem ganhou a competição? Ganhou, 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 ganhou. Já estou de volta e agora estou aqui no Estúdio 5, para mostrar para vocês os prêmios do Saúde Cap dessa semana. SP Cap, eu já falei, agora é a vez do Saúde. Para você que mora em Rio Preto e região, no primeiro prêmio, 20 mil reais para você concorrer, no segundo, 30 mil, no terceiro tem 50 mil e no quarto e grande sorteio tem 500 mil. Gente, meio milhão para você concorrer, corre lá. E ainda não acabou, viu? Tem o Giro da Sorte com 50 chances de ganhar 3 mil reais. O sorteio acontece aqui na nossa casa, no SBT, dia 13 de junho. Não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital do Amor e boa sorte para você, tá? E olha, boa sorte para aqueles três que estão lá, que eu vou na cozinha agora, para dar a vitória para quem merece. Vamos lá. Vem para cá, Mira Felizola, que estou aqui com meus opositores, meus oponentes, mas acabou a disputa. Agora está aquela rasgação de seda, um falando que o bolo do outro está mais bonito, sabe aquela coisa bem politicada, né? Por por ativismo, por por ativismo. Boa palavra, o que faltou, Valinha animal? Mas chegou aquele momento mais saboroso, mais gostoso. O que a gente está dizendo dos nossos bolos, Mira Felizola? Tem WhatsApp aí, vamos ver se já estão no ponto. Vamos colocar, vamos ver. Por favor, Eleuza, tudo bem, minha linda? Eu adoro o Marcelo, olha, estou com ciúmes desse negócio. Como apresentador, mas como confeiteiro, não sei não, hein? Beijos, Mira. Eleuza de Ilha Solteira, olha lá, Marcelo, eu gosto de você apresentar. Fiquei bem, já valeu, já. Beijo, Eleuza. Ah, o resultado. Ai, 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 quem mais está com a gente? Terezinha de Brauna. Boa tarde, Mira. Hoje só tem gente boa aí, hein? Sou fã desse pessoal, vou ficar com o bolo do Casa Grande. Opa, obrigado, Terezinha. Mira, um beijo para você, minha linda. É real, hein, Terezinha? Eu sou Leonina, ciumenta, já estou me rasgando. Se tiver mais um elogio para o Casa, vou ficar brava, hein? Nath de Fernandópolis. Boa tarde, Mira, estou amando os bolinhos. O segundo parece que está muito bom. Estou sentindo o cheiro da vitória, hein, Mira? Ah, meu Deus do céu. Quem mais? Elizabeth, de Mirandópolis, minha cidade. Está muito bom, o bolo do Casa Grande. Olha lá, mais uma para o Casa Grande. Elisa, um beijo. Minha Grandópolis, pelo amor de Deus. Gente, Irineu, ô, querido. O varinho animal. Foi mesmo. Foi mesmo, Irineu, foi mesmo. Eu avisei. Eu não consigo nem ler, Irineu. Literalmente. É o que fez o bolo dele montando no bolo. É um sistema bruto, viu, Irineu? Verdade, Mira. Gente, Irineu, você me deu uma ideia, meu amigo. Boa ideia. Você me deu uma ideia, eu vou fazer um campeonato, montar um bolo em cima do todo. Boa. Quem mais? Vamos ver. Maria de Buritama, amo vocês, sou fã do SBT e você, o bolo do Casa Grande está mais enfeitado. Muito obrigado, Maria. Nossa. Olha, quero deixar bem claro que eu não fiz campanha em rede social. Você deu 10 reais, 10 reais. Eu não pedi votos por aí. Porque é pura e espontaneidade do nosso público, Mirineu. Tá. Agora eu quero ver. É a hora da verdade. Eu já vi que vocês são bons na cozinha. Agora eu quero ver se vocês são bons no improviso. Porque eu quero que vocês justifiquem o prato de vocês. Joca, é sua chance, meu amigo. Agarra com todas as forças. Justifica seu bolo. Na verdade, como a gente está falando de dia dos namorados, relacionamento, relacionamento nunca é uma coisa estável, perfeita, que acontece todos os dias da mesma forma. Gente, foi bem agora, ele foi bem. A ideia era essa, era mostrar que apesar de ser algo desconstruído, não necessariamente o esperado, que ele vai estar muito saboroso porque a vida, o que dá sabor são esses altos e baixos, as coisas que dão certo, as que não dão e isso que fortalece o relacionamento. Então por isso que eu fiz essa linha. Valeu da modificativa. Uma salva de paz. Uma salva de paz. Até vou comer, sou bom pensando de uma maneira diferente agora. A gente tem que descontrir o perfeito. Afinal de contas, o perfeito não existe. Exato. Você nem precisa argumentar, mas tudo bem. Depois dessa, olha. O que eu quero falar? Os namorados estão pelados. A gente fica pelado. Opa, Miriam, é o horário. 1h21 da tarde, vira feliz. Isso. Naked cake, né? O coração está pelado. O negócio é o seguinte. A gente fala tanto na estética, fala tanto na roupagem, no glamour e tudo mais. Mas o amor é simples, o amor é leve, o amor é delicado, o amor é sem muitos detalhes. Tudo fora isso é só Instagram. A vida real é só, simples e completa. Acho que o seu bolo é a nossa foto sem o filtro do Instagram, é isso? Isso, exatamente. É a vida real, a vida como ela é, entendeu? Assim, essa aqui é a menina quando você vê no Instagram. Essa aqui, você viu a foto no Instagram, você falou, gente, olha ela no Instagram. Aí você sai com ela. Aí você sai com ela. Mas a vida é essa. Sem amarras, sem padrões. Entendi. Entendeu? É isso. Vaguinho. Esse é o amor. Vai, Vaguinho. Quero ver se você vai superar agora, hein? Você já falou, mas fala mais um pouco. Eu não tenho muito argumentário, né? Eu já falei que eu já sabia que nessa parte de bolo eu chegaria já em desvantagem. É um... Mas como eu mostrei, o mais importante, Mira, eu volto a falar, não só agradecendo o seu convite, mas é a mensagem que o bolo passou. O amor é macio, o amor é doce, o amor é colorido e o amor é feito de morangos. Esse aqui é o que você sabe falar, esse é a vida é real e esse é o casamento. Isso, exato. A gente muitas vezes tá bagunçado. Agora, um, dois ou três. Eu vou falar... Medalhas. Vai ser uma coisa inédita que aconteceu hoje, gente. A nossa votora tinha na foto depois. Uma coisa inédita. Houve um empate. Empate? O empate do terceiro e do segundo. Pra vocês dois, ó. Vocês dois dividem essas medalhas. Eu vou deixar a prata. Vou deixar a prata. Deixa a prata aqui. Parabéns, cara. Mesmo com todas as minhas críticas, a gente é campeão. É verdade, que importante é isso. Muito obrigado. Eu te agradeço. Vocês de casa, muito obrigada pela companhia. Agora a gente vai comer essas delícias aqui de colher de sopa mesmo, porque a gente ama muito, muito, muito. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, eu tô no meio de vocês. Valeu. Muito obrigado mesmo. Fiquem com o esporte, ok? Amanhã eu tô ao vivasso juntinho com você, meio de 25. Beijo, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.